Olá, sejam bem-vindos à Evangelização. Para este ano nós desejamos que todos tenham paz, luz e muita saúde para todo o mundo. Para que possamos iniciar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Amado Pai, que os meus irmãos possam estar unidos a mim em pensamento. Que em todos os lares o Mestre Jesus possa adentrar, levando seu amor, levando a sua paz e que os bons espíritos possam intuir pais, mães, filhos, avós. Para que toda a família seja uma grande família de meu Deus. Com paz e união. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema as medidas da felicidade. Vamos evangelizar? O Livro dos Espíritos. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Fundamentos da Reforma Íntima. Caibar Xútil. Felicidade é o oposto do sofrimento. É feliz quem não sofre, pois é o estado de espírito daquele que está satisfeito com o que é e com o que tem. A felicidade completa não é o mundo material, nem está ao fácil alcance do homem. O espírito caminha para a perfeição, por isso deve passar por inúmeros estágios, muitas reencarnações. Ser e estar feliz é uma capacidade que todo encarnado tem, mas a maioria recusa exercitar ou desenvolver. Prefere ver-se mártir do destino e julgar que não é feliz e só poderia ser no contexto materialista. Raros têm alegria de viver, simplesmente porque têm oportunidade de progresso. Fator fundamental para o ser humano alcançar felicidade é cultivar o otimismo, modo especial de encarar e enfrentar as contingências da vida material. O essencial à busca da felicidade é não condicioná-la aos atos de terceiros. Cada um age de modo conduzido pela personalidade e adiantamento espiritual, por isso atitudes de um não devem servir à felicidade do outro. Estar no mundo físico é necessidade à evolução. Essa passagem precisa ser bem aceita, sem revolta. Rejeitar as provas, tornando-se infeliz, é o mesmo que se recusar a respirar, alegando ser prescindível fazê-lo. Um jeito de ser feliz Richard Simonetti Vivemos num mundo de relatividade, condicionados pelo ambiente em que estamos. Cada um tem suas próprias ideias quanto ao mínimo necessário à felicidade. E o mínimo necessário à felicidade, sob o ponto de vista material, é desfrutar do essencial à existência, relacionado com alimentação, habitação, educação e saúde. Este é o primeiro entrado à felicidade, porque populações imensas sofrem com a carência desses recursos. Se não estamos nessa população sofredora, não há porquê nos sentirmos infelizes, a não ser que cultivemos vaidades e ambições. Muitos se angustiam porque não podem ter um palacete ou aquele automóvel. Viveriam bem melhor cuidando de assuntos mais importantes. Sermos felizes materialmente, nos contentando com o necessário para viver. Superando o consumismo que induz a desejar o supérfluo e a consumir até o nocivo, como fumo e bebidas alcoólicas. Estamos longe do desprendimento total, mas podemos simplificar a existência, despindo-nos de condicionamentos e modismos. Superando o artificial e o supérfluo para que, do ponto de vista material, não haja impedimentos à felicidade. Se nos contentarmos com o necessário, teremos condições para tratar de assuntos mais importantes, como a felicidade em plenitude, que é a edificação interior, ou seja, a conquista moral. Sermos felizes em nosso universo interior, se tivermos a consciência tranquila e fé no futuro. Há milhões que não dispõem do mínimo necessário à existência. Será que nós podemos proclamar a consciência em paz, sem tentar algo em seu benefício? Todos nós somos irmãos. O dever de fraternidade impõe que o irmão melhor situado ampare o irmão em penúria. Mas muitos se esquecem de seus irmãos. A angústia existencial que aflige muita gente, que tem tudo para ser feliz, sustenta-se na criminosa indiferença aos apelos da própria consciência que pergunta O que você está fazendo em benefício de seus irmãos? Podendo atender aos sofredores, dedicando algumas horas de nossos dias, em todos os anos de nossas vidas. Estes podem ter fé no futuro, segundo o fator de felicidade moral, porque estão trabalhando por ele, com o mais legítimo de todos os recursos, a prática do bem. Em torno do mestre Vinícius, a felicidade é um fato, desde que a procuremos onde realmente ela está, isto é, em nós mesmos. O desapontamento que tem gerado incredulidade e pessimismo, origina-se de a terem procurado no exterior, onde ela não está. O problema da felicidade é de natureza espiritual. Circunscrito à esfera material, o homem jamais o resolverá. O anseio de felicidade que sentimos vem do espírito. A felicidade pode surgir da dor. Sofrer durante certo tempo e ver-se livre do sofrimento é felicidade. O doente que recupera a saúde, o prisioneiro que alcança a liberdade, a saudade que nos crucia, se transforma em gozo ao encontro do ser amado, o descanso após o trabalho. Vencer é alcançar a felicidade. Quero que o meu gozo esteja em vós e que o vosso gozo seja completo. Fomos criados para a felicidade. As graças divinas estão em nós, mas não as percebemos. Encontrarmos-nos e nos reconhecermos como realmente somos é a felicidade. A alegria de viver é consequência natural do estado de alma e significa viver profundamente. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O caminho que conduz a felicidade resolvendo os problemas da vida é estreito. Ou seja, difícil, mas não fúnebre. A alegria de viver nasce do otimismo. Este nasce da fé. Sem ela, ninguém pode ser feliz. Sem fé e sem amor, não há felicidade. A felicidade é resultante de uma série de conquistas, por isso é obra de educação. Através da auto-educação de nosso espírito, paulatinamente alcançamos a felicidade verdadeira. O reino de Deus, que é amor, justiça e liberdade, está dentro de nós. Disse Jesus. Firmar em nós o império desse reino, vencendo os obstáculos que se lhe opõem, tal é a felicidade. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós temos feito o certo, justo e verdadeiro, respeitando o semelhante, contendo os impulsos inferiores, trabalhado pela paz e harmonia no lar, porque tudo isso é necessário para a tranquilidade de consciência. Segundo Leão Dennis, a educação da alma é o senso da vida. Nós devemos alimentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar os semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar com todos a caridade e a benevolência. Tal é o segredo da felicidade, tal é o dever, tal é a religião que o Cristo legou à humanidade. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!